E aí pessoal, aqui é o Nights, e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês um conteúdo que estava faltando aqui no canal da série de vídeos, onde eu já mostrei todas as expressões, todas as capas, todas as calças, todas as máscaras, todos os penteados, todos os acessórios de costas e instrumentos e pingentes de temporada, que no caso desse vídeo aqui vai ser todas as interações que a gente consegue estar desbloqueando no Sky com os nossos amigos, galera. Vou mostrar para vocês todos os níveis e mostrar se o nível 2, no caso, que a gente só consegue com espíritos de temporada, se esses espíritos já retornaram como viajante ou não. Então a primeira interação é mais simples, que é de oferecer a mão, que eu estou colocando aqui que ela custa um total de uma vela normal, mas teoricamente ela custa zero velas, porque ela já vem desbloqueada quando a gente adiciona algum amigo. Então a gente gasta uma vela para adicionar um amigo, por isso que eu botei que ela custa aqui uma vela para vocês. E a gente pode oferecer a mão automaticamente para um amigo, clicando nele e clicando nesses dois símbolos que apareceram em cima da cabeça do nosso amigo no jogo. Assim a gente dá a mão automaticamente para ele e é o nosso amigo que vai estar guiando a gente aqui em Sky. Eu achei interessante mostrar isso para vocês, porque eu sei que muita gente não sabe disso, galera. Então agora a segunda interação que eu vou estar mostrando para vocês é a interação de toca aí, que custa uma vela normal. Então vocês puderam ver no vídeo agora. A segunda interação que a gente consegue estar realizando é o toca aí nível 2, que custa um total de quatro velas normais e tem esse efeito luminoso. E é a partir do toca aí que a gente consegue presentear amigos com corações, galera. Agora a próxima interação vai ser de abraço, que custa duas velas normais. Em seguida eu vou estar mostrando para vocês o abraço nível 2, que custa quatro velas normais e tem esse efeito luminoso de um coração vermelhinho aparecendo na cabeça dos nossos Sky Kids. Agora eu vou mostrar para vocês também o chat do jogo, que a gente desbloqueia com três velas normais. E para desbloquear ele precisa também ter o toca aí, o abraço e dar a mão. Então isso dá um total aí de sete velas que a gente economiza se a gente adiciona os amigos direto pelo código QR. A primeira evolução de amizade custa uma vela acendida. Após essa evolução de amizade a gente tem o soquinho nível 1, que custa três velas normais. O soquinho nível 2, que custa quatro velas normais e tem esse efeito luminoso. E agora eu vou mostrar para vocês a interação de teletransporte, que a gente desbloqueia gastando um total de duas velas acendidas. Esse teletransporte funciona da seguinte maneira, galera. Nossos amigos e agentes têm que estar no mesmo mapa, no Sky. Ele pode estar bem longe lá atrás, como o Thiago vai ficar aqui nessa campina. Eu vou ir mais longe dele, eu vou clicar nele. E aí vai aparecer o símbolo de teletransporte e vai aparecer um menu perguntando se eu quero me teletransportar até o meu amigo ou não. Agora então o Thiago vai fazer o processo inverso. Eu vou mais para longe dele. Ele vai primeiro fazer o chamado de voz, clicando nele mesmo para aparecer a minha estrela no mapa. Aí ele vai clicar em mim e vai aparecer a opção se ele quer se teletransportar até a mim ou não. Ele vai clicar aqui em sim. E aí então ele vem até mim se teletransportando já de mão dadas. Agora tem o Tocaí Duplo, nível 1, que custa 3 velas normais. Agora eu vou mostrar então o Tocaí Duplo, nível 2, que custa, deixa eu ver aqui, 4 velas normais. E o Tocaí Duplo a gente consegue com o Espírito dos Caçadores da Luz, que já retornou como Espírito Viajante. Agora a segunda evolução de amizade custa um total de duas velas acendidas. Lembrando que essas evoluções de amizade não nos fornecem luzes exaladas permanentes, apesar de elas terem o mesmo símbolo que a evolução de amizade com Espíritos. E agora estou mostrando então a lutinha nível 1, que custa 8 velas normais. E agora vou mostrar para vocês então a lutinha nível 2, que custa 10 velas normais. E agora o Tiago vai repetir a lutinha comigo. Ele vai fazer primeiro o nível 2 e depois o nível 1, porque essas lutinhas eu acho muito legais e divertidas. O nível 2 então a gente consegue com o Espírito da temporada dos Encantos, que ele ainda não retornou como Espírito Viajante, galera. Então depois de mostrar agora a lutinha nível 2, o Tiago vai mostrar a lutinha nível 1, mais uma vez, porque ela é bem legal e divertida. Depois que eles darem essa risadinha. Então esse aí é o nível 1, mais uma vez. E agora a gente vai mostrar para vocês então o Cafuné nível 1, que custa um total de 6 velas normais para estar desbloqueando. E agora então o Cafuné nível 2, que custa 8 velas normais para estar desbloqueando. E a gente consegue ele com o Espírito da temporada do Pertencei, que já retornou como Viajante, galera. E agora mais uma vez a gente vai repetir o nível 1 e o nível 2 do Cafuné. Lembrando que todos os Espíritos de todas as temporadas, mesmo os que já voltaram como Espírito Viajante, podem retornar mais de uma vez como Espíritos Viajantes a qualquer momento, gente. Então não se preocupem. Espírito do Guarda-Chuva vai voltar, Espírito de Cafuné, Cavalinho, Briguinha, todos eles vão voltar mais de uma vez. E agora então vou mostrar para vocês o famoso Cavalinho nível 1, que custa 6 velas normais. E aí nosso amigo sobe nos nossos ombros, de forma simples e normal. E o Cavalinho nível 2, então eu vou estar mostrando também, que custa um total de 8 velas normais. E para conseguir ele a gente precisa do Espírito da temporada dos Caçadores da Luz, que já retornou como Viajante, então ele pode voltar de novo mais uma vez. Não se preocupem, galera. Então essas são todas as interações, todos os níveis, seus valores. Vocês podem conferir aqui os valores com calma nessa tabelinha aqui. Vocês podem pausar o vídeo para ver com maior detalhe os valores e as interações. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E assim a gente encerra a nossa série de vídeos, onde eu já mostrei todas as expressões, todas as capas, todas as calças, todas as máscaras, todos os penteados, todos os acessórios de costas, instrumentos e pingentes de temporada, galera. Então muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, gente, mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, ative o sininho de notificações e me siga lá no Twitter, no Facebook e no Instagram, que assim vocês nunca vão perder conteúdos e novidades que eu trago para vocês aqui no canal. Um beijo, um forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo ou live e tchau, tchau. Tchau, tchau.